Neste primeiro ano de curso, o que mais me marcou foi a mudança, foi principalmente um ano de transição. O ambiente é completamente diferente do secundário, conhecem-se novas pessoas, criam-se novas amizades, a rotina é outra. Mas penso que me adaptei bem e é um ano com memórias que levo para a vida. A professora que mais me influenciou no secundário foi a professora Maria dos Reis, de Matemática, na Escola Secundária de Canessas. Foi uma professora bastante presente, acompanhou os meus três anos de secundário e foi quem me influenciou em parte para escolher o curso no qual estou.